Agora nós estamos aqui com a conexão com o Guilherme Pérez, que é um sociólogo venezuelano, ele é mestre em ciências sociais pela UFSM e doutorando em ciências políticas na Unicamp e mora há cinco anos aqui no Brasil e faz parte da Organização de Migrantes Redevem. Guilherme, já está conosco? Oi, tudo bem? Como vai, Guilherme? Você está há cinco anos no Brasil, certo? Isso, sim. Você veio para cá, desculpe essa pergunta, você já deve ter respondido muitas vezes, mas você veio morar no Brasil em razão da situação política no teu país? Sim, em parte, na verdade eu saí faz oito anos da Venezuela, em 2016, principalmente pelas razões econômicas, né? Tipo, a situação econômica estava muito, mas muito grave, temas de filas para conseguir comida básica, leite, pão, arroz, tudo isso estava escasseando, não tinha na Venezuela e eu acabei preferindo sair do meu país, morei três anos no Chile e acabei porque tem alguns familiares aqui no Brasil morando aqui, passando do Chile para o Brasil. Muito bem. E como é que você enxerga? Você conseguiu votar nessas eleições presidenciais para a Venezuela? Não, não. Olha, o cálculo está assim, são cinco milhões, mais ou menos, aproximadamente, porque o cálculo, para ser certo, teria que ser feito pelo Comitê Nacional Eleitoral da Venezuela, né? Mas ele não faz isso. Mas o cálculo que especialistas planteiam que tem mais ou menos cinco milhões de venezuelanos que poderiam votar nos cinco milhões de venezuelanos fora, a cifra dos venezuelanos fora é perto dos oito milhões, mas que poderiam votar são cinco milhões e apenas conseguiram ser registrados 60 mil pessoas, um número muito menor do que um, de um por cento, né? Pois é, você tentou votar nessas eleições, Guilherme? Tentei, tentei, sim. Olha, só um lugar estava aceitando para fazer registro, mudar o registro da Venezuela para o Brasil, que seria a embaixada venezuelana, fica em Brasília. Então, você tinha que ir até Brasília primeiro, né? Já aí é complicado para muitos venezuelanos que a maioria não mora em Brasília. E além disso, você chegava para fazer o registro e você era rejeitado porque você tinha que solicitar previamente uma cita que sem informação de nenhum tipo. Você entrava no site da embaixada ou qualquer site, não tinha nenhum tipo de informação. Então, você ia para lá, fazia o esforço, sabe? Pagar uma passagem e tudo mais para chegar à Brasília e era rejeitado porque você tinha que fazer uma cita prévia com eles, embora eles usualmente nem respondem muito telefone nem e-mails. Então, eu e as pessoas que formam parte dessa rede de imigrantes, não conhecemos uma pessoa, talvez ela exista, né? Mas não conhecemos uma pessoa que conseguisse se inscrever nesse processo de registro que foi feito há uns três, quatro meses atrás. Só isso joga a lisura do processo eleitoral na Venezuela para as cucuias, né? Agora, essa situação, esse resultado que foi feito por pesquisadores independentes que apontou 66,1% para a vitória do Edmundo Gonzalez e o Maduro perdeu fragurosamente por cerca de 30,3%. Essas acusações de que as atas, o CNE perdeu o prazo, está demorando, porque ele está fabricando atas. Esse posicionamento do governo dos Estados Unidos declarando o vencedor das eleições, o Edmundo Gonzalez, você acha que isso é suficiente para que o Nicolás Maduro, ele deixe o poder? Ou você já viu essa história, se preocupa com alguma coisa? O que você acha que vai acontecer daqui para adiante? Olha, o problema com a ditadura de Maduro é que um tipo de ditadura que está baseada numa ampla corrupção, mas, tipo, escancarada, tipo, realmente incrível o nível de corrupção que ela tem, com a ajuda dos militares, né? Tipo, com a ajuda dos militares. Então, na verdade, a base de sustentação do Maduro faz tempo que é assim, não é agora, mas agora ficou mais evidente, não apenas para os venezuelanos que sofremos a ditadura em carne própria, mas para o resto do mundo, e que a base de sustentação do Maduro não é, não são pessoas, não são eleitores, não são votantes, mas os militares corruptos. Então, infelizmente, acho que, embora a gente continue torcendo para a comunidade internacional ajudar, pressionar o Maduro, que é o que, eticamente, moralmente e politicamente é o mais conveniente para a comunidade internacional, na verdade é que as possibilidades são baixas de que os militares se afastem dele, porque, finalmente, o que a gente precisaria para ter uma mudança é que pelo menos um grupo desses militares se afastassem e quebrassem a relação de poder que tem aí com o Maduro. Mas é muito difícil porque, como falei, os níveis de corrupção, cada um desses generais, que são mais de dois mil, tem mais generais que Estados Unidos, tem mais generais do que Brasil, então esses generais ganham muito dinheiro através de várias vias, às vezes podem ser legais e outras ilegais, ganham muito dinheiro mantendo o Maduro no poder. Então, infelizmente, a diplomacia tem um limite, mas a gente continua torcendo para fazer essa pressão com a ideia de que tentar fazer algum quebre dentro dessa coalição de poder que sostém o Maduro. Guilherme, você veio ao Brasil, já nos contou quando saiu da Venezuela, foi para o Chile, veio para cá em razão da situação precária que levou à Venezuela o chavismo, começou como presidente Chávez, depois passou o poder ao Maduro. Lhe preocupa ou você tem algum tipo de pressentimento ruim quando você vê que o presidente do Brasil, o país onde você vive já há cinco anos, ele diz que não há nada de anormal, que o partido que governa o país reconhece a eleição do Maduro, diz que estão tentando dar um golpe contra o presidente legitimamente eleito, Nicolás Maduro, e a gente tem essa memória do ano passado aqui, o que aconteceu no Brasil, as pessoas que foram protestar, é claro, descambou-se para a violência, mas tem se tratado isso como um golpe contra a democracia. Você tem algum mau pressentimento quando você vê essas manifestações oficiais do Brasil com relação à Venezuela? Olha, acho que sim, acho que tem perigos ao curto, talvez não curto, mas meia ano e longo prazo para o Brasil, assim, né? Porque, primeiro, pela experiência histórica, né? Tem, a América Latina tem democracias, mas a maioria dessas democracias são mais ou menos fracas no nível institucional. E já aconteceu, historicamente, na região, ter uma ditadura e isso contagia o resto da região, né? Inclusive, o Chávez fez muitos esforços econômicos, né? Para intervir com partidos, diferentes partidos políticos na região. Então, acho que tem um perigo, sim, no mediano, talvez no longo prazo, mas também acho que o maior perigo é o esvassamento, o esvassamento do conceito de democracia, né? Finalmente, Lula, ou o que muitos especialistas falam, criou uma plataforma de frente amplo baseada na ideia de defesa da democracia. Mas depois, uma vez eleito, ele começa a falar de que democracia é um conceito relativo, cada país tem sua democracia, que ele gosta da democracia porque foi eleito dessa forma. Então, a gente começa a pensar ou a se preocupar, né? Então, se ele não fosse eleito dessa forma, se ele não tinha ganho eleições, ele não gostaria da democracia? E até quando é que ele vai gostar da democracia, o PT vai gostar da democracia quando tem tanto gosto por ditadores de esquerda, né? Eu acho que existe um perigo, sim, talvez não seja imediato, mas esse esvassamento do conceito, do esvassamento moral de um partido político tão relevante em termos numéricos, eu acho que é perigoso. Guilherme, o coronel vai lhe fazer uma pergunta? Coronel. Guilherme, uma boa tarde. Além das forças armadas venezuelanas, que são exército, marinha aeronáutica, nós temos também como quarta força, entre aspas, a Guarda Nacional. Guarda Nacional Bolivariana, que está intimamente ligada ao sistema bolivariano. Mas nós temos também as outras milícias que atuam na Venezuela. Você poderia falar sobre essas milícias que atuam na Venezuela? Olha, assim, na verdade, hoje em dia, o corpo armado, na verdade, está composto por cinco corpos. Essa parte legal seria efetivamente exército, marinha, aviação, Guarda Nacional, que é mais ou menos como uma espécie, tipo uma polícia militar, porque a função da Guarda Nacional é manter a ordem pública. Então, funciona mais ou menos como uma polícia militar. E tem mais um, que é uma milícia legalmente constituída, que são pessoas que são treinadas pelo exército ou também pela Guarda Nacional, para falar do povo em armas. O povo em armas, nesse caso, são pessoas afetas exclusivamente ao chavismo, pessoas que estão inscritas no PSUV, no Partido Socialista Venezuelano, e que tomam treinamento de armas em caso de uma invasão, mas que acaba sendo uma espécie de exército paralelo, que, aliás, é maior numericamente do que o exército regular. Mas, também, a gente tem que falar que, no caso venezuelano, tem milicianos ilegais, tipo grupos que são armados, que são civis, que não formam parte, que talvez foram entrenados, a gente não sabe, nessas milícias, mas que eles não formam parte de um corpo legalmente constituído, mas que, quando é o momento de reprimir as pessoas, constantemente são eles o que fazem esse trabalho, mais do que o próprio exército, o próprio exército tem algumas funções para regular o comportamento das protestas, etc., mas, geralmente, enquanto os militares estão resguardando uma rua, um prédio, chegam esses milicianos, que são do governo a disparar diretamente, a atirar diretamente sobre os manifestantes, sobre as pessoas que protestam. E esses corpos, que estão muito vinculados também a delitos, a tráfico ilegal, etc., são usados regularmente, justamente para reprimir, para o governo se lavar as mãos. Não, não é a gente que está reprimindo, são esses milicianos, são esses criminosos que fazem isso por sua conta, mas nunca são perseguidos. É o que a gente vê acontecer na sede nacional do partido da oposição. Geisiane, uma pergunta para o Gerno. Eu queria saber duas coisas, mas é breve. Primeiro, se você enxerga que esse apoio dos Estados Unidos ao Edmundo Gonzalez vai reverberar de maneira positiva, no sentido de ser o caminho para pressionar a ditadura venezuelana, e se você tem contato com algum militante da oposição ao regime lá da Venezuela, e se eles te passam alguma informação mais real, mais palpável, de como estão as coisas por lá. Olha, primeiro, sobre os Estados Unidos, na verdade, é muito difícil de dizer. Bom, primeiro, na verdade, incluso em termos de pesquisa, é muito difícil de dizer quando uma ditadura realmente está em condições de cair ou se manter. É uma análise que geralmente os pesquisadores fazem depois, como uma vez acontece, a gente consegue enxergar, mas previamente é muito difícil. Infelizmente, eu acho, tipo, eu tento me manter otimista, e nesse caso penso que talvez existe algum tipo de aliança entre alguns países que estão pressionados de uma forma mais amigável, e o Estados Unidos está tentando fazer agir o policial mal, né, de um policial ruim, um policial que pressiona, da polícia mal, né. Eu espero que talvez isso tenha acontecendo, essa é a minha visão otimista, mas pelos signos, pelo que a gente conhece, parece que não existe realmente uma coordenação boa entre os diferentes países, e que cada vez mais o tema venezuelano está sendo puxado para outros lados, né, tipo, a Rússia reconhece Maduro, Estados Unidos reconhece o mundo, então fica numa briga que sobrepassa a Venezuela. E sobre os militantes, eu tenho alguns contatos, sim, mas eu devo dizer que nessa hora a situação está sendo muito, muito difícil, a perseguição política está muito forte nos níveis, olha, eu li 1984, quando eu tinha 15 anos, eu nunca pensei que isso era uma coisa real, agora eu estou vendo coisas incríveis, conheço pessoas que na frente da sua casa, em prédios, tem drones voando, tomando, tirando fotos e filmando as pessoas que estão sendo perseguidas, e, por exemplo, estava num grupo, nessa hora, faz meia hora apenas, estava num grupo coordenando com algumas pessoas militantes, e uma delas, que está na Venezuela, uma pessoa, falou que era precisava se retirar do grupo por sua segurança, porque nesse momento muitos deles estão apagando toda a informação que tem em seus telefones, apagando tudo, eliminando aplicativos que possam incriminar de alguma maneira a se seja afastada a relação com a oposição. Olha, eu vou te falar que a Venezuela está ficando parecida com o Brasil, viu, porque aqui já está assim, já faz um tempo, já faz um tempo, WhatsApp, conversa, troca de mensagem, e olha, eu vou passar para o Luiz Arthur Nogueira, e Luiz Arthur Nogueira, situação e oposição, né, eles foram para o judiciário lá venezuelando, e eles estão aguardando a qualquer momento aí a revelação oficial das tais atas, tá, é só informação do que está acontecendo nesse momento da Venezuela, Luiz Arthur Nogueira. Guilherme, boa tarde, você mencionou que deixou a Venezuela há oito anos por questões econômicas, então eu queria traçar aqui um cenário otimista, em que o Maduro em algum momento, por algum motivo, reconhece a derrota, só que ainda haveria cinco meses de um processo de transição. Qual seria o risco de o Maduro terminar de destruir uma economia que já está completamente destruída, e a oposição assumir algo tão ruim que ela seja incapaz de fazer com que a economia volte a crescer? E seja derrotada, né, no próximo preto. Isso é uma ameaça real, até porque não é apenas deixar a economia ruim, mas o fato de que todos os poderes da não república, que agora a Venezuela é, estão controlados pelo chavismo, né, tipo, a grande maioria dos governadores, o Tribunal Supremo de Justiça e todos os juízes, o parlamento venezuelano, então, tipo, se o processo, a gente aspirava, tinha esperança, era uma probabilidade muito baixa, a gente tem que ser franco e honesto com isso, era uma probabilidade muito baixa de acontecer um processo de transição, mas a gente tinha esperança de que eles reconhecessem a derrota e começasse um processo de negociação justamente que garantisse a governabilidade do país uma vez o mundo fizesse posse da presidência, né, essa era um pouco a ideia, mas se eles entrarem numa situação de conflito direto, vamos falar assim, que eles não querem reconhecê-lo e eles usam todo o poder institucional que eles ainda têm para fazer ingovernável o país, eles poderiam fazer isso com toda certeza, né. Agora, na verdade, nesse momento, a preocupação é que o governo Maduro parece estar se fechando ainda mais e que a Venezuela vai virar mais tipo uma Bielorrússia, uma coisa assim que na próxima eleição o Maduro vai tirar 99% de popularidade, né, mas no caso hipotético de o mundo tomar posse, efetivamente seria muito complicado governar o país. Professor Marcelo Suano, por fim. Guilherme, Guilherme, né, primeiro prazer te conhecer pessoalmente, primeira oportunidade que eu tenho a falar contigo, eu vou fazer uma pergunta muito direta, quando sua excelência o presidente Guaidó assumiu, nós tivemos ali um conflito muito direto que resultou numa série de refugiados, dentre eles, para o Brasil. Nós tivemos uma operação acolhida que foi uma obra de arte em termos de recepção, interiorização e adaptação da população dos refugiados venezuelanos aqui no Brasil. A pergunta que eu te faço, são duas na realidade vinculadas, uma em relação à outra. Primeira, existe uma grande probabilidade de ocorrer uma nova fuga, exatamente por causa da situação que está vivendo, independentemente da assunção ou não de um presidente daqui a seis meses. Essa é a primeira questão, se isso já está apontando. E a segunda, como é que está a operação acolhida, como é que você apresenta e como que está o desdobramento neste momento e da recepção de venezuelanos? Como é que os venezuelanos estão sendo tratados pelo governo brasileiro? Olha, na verdade, sim, eu acho que já tinha algumas pesquisas que apontavam na Venezuela que muitos jovens, principalmente, que consideravam que se o Maduro se reeleger, eles iam sair da Venezuela. Acho que com o nível de repressão que agora a gente está vendo, o provável isolamento da Venezuela de novo, que tem efeitos econômicos gravíssimos para o país, tanto o detoramento, tanto o pioramento da situação política como econômica com certeza vai gerar um novo processo de fuga. É o normal que aconteceria. E só como uma anécdota, eu conheço duas, três pessoas que estavam morando na Venezuela, algumas que voltaram, que tinham saído durante um tempo, voltaram a morar no país e que já na fala diária que eu tenho com elas, estão já planejando algumas pensando como elas vão poupar e outras já comprando passagens para sair da Venezuela. Até porque, como eu falo, parece que o governo, o regime da ditadura do Maduro vai piorar e, evidentemente, muitas pessoas não querem ficar dentro quando o país piore. Então, com certeza vai ter e acho que, infelizmente, o Brasil vai ter um... vai se ver afetado por essa situação. Sobre a operação acolhida, efetivamente foi uma operação muito relevante, aliás, que estava gerando uma pressão muito grande no norte do Brasil. Hoje em dia, continuam recebendo venezuelanos, embora tenham baixado um pouco o nível de pessoas que estavam entrando no país. Mas também é verdade que, ultimamente, os pedidos de refúgio têm ido mais devagar. Ou seja, desde a chegada de Lula, temos alguma evidência de que os pedidos de refúgio estão demorando mais em sair. Muitas pessoas estão preferindo outras formas de se legalizar no Brasil. Tem várias formas, não é só o refúgio. Só que o refúgio é muito importante, muito relevante em termos de proteção. Principalmente porque tem pessoas que saem pelo tema social, mas também tem pessoas que saem pelo tema político. Então, essa defesa especial que oferece o refúgio é muito relevante para essas pessoas. O Brasil, como Estado, tem mais responsabilidade aí, não sei se mais, mas uma responsabilidade especial de proteger essas pessoas que podem ser perseguidas políticas. Mas, como falei, temos evidências de que tem um... tem se como... voltou mais lento, virou mais lento o processo de aceitar novos refugiados venezuelanos aqui no Brasil. E isso achamos importante destacar. Guilhermo, muito obrigado. Estamos aí... agradeço muito a sua participação. Boa sorte e conte conosco aqui sempre que precisar, quiser compartilhar alguma informação. Nós estamos de portas abertas. Obrigado, E.U. e boa sorte para todos nós. Obrigado, E.U. e boa sorte.